o evento quarentena fui o evento quarentena do brasil pre-choques um eu nem sei como funciona essa porra mais é o que esconde quarentena quarentena se escondendo mas ai se escondendo e matando sai desgraçado só foi cara sai corno sai dei corre cara o brau fila da mãe oi 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 lich vc 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 Eu não sei nem como joga direto, tem que matar depois que quando você é infectado você não faz. Oh, tá crescendo. Caralho. Crash aí? Ah, oxi. É, cara, essa quarentena foi tão forte que travou foi tudo, fi, olha aí. Porra. Tchau. Tchau.